Música Dessa vez não teve jeito, 3 pra cima do Lucas Fernandes Fabinho, com dificuldade, apareceu o Pedro e conseguiu roubar Parou, o toque Música Música Pedro, bom lançamento na frente Música Tenta por velocidade Jogador mais audacioso por enquanto do Palmeiras, hein Pedro Música 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 Conseguiu evitar a saída ou rocha A jogada é boa pro Flamengo, Luan, se conseguir sair da marcação, tiver opção, é boa jogada Pedro deu bote, foi em cima, volante, camisa número 5 do São Paulo Pedro Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL O toque no Pedro, rolou do Fabinho para a entrada da área, ele resolveu chutar, arriscou longe demais, estava fechado o tempo ali para o Fabinho, ele resolveu arriscar, não deu em nada. E o Pedro saiu na boa, hein? Ele sinalizou, passou para o ponto, conseguiu recuperar, tinha o Pedro próximo e o Pedro sai do Gabriel Fernando. E já aciona, vai pegar o vencedor de Fluminense e Bahia. Aliás, daqui a pouco eu queria que o Alé falasse no trabalho da base do Bahia. O Rocha chegou por ali, mas o Gabriel trouxe o jogo para o meio. Voltando na esquerda agora, deslocamento do Murilo, que recebe, é bem marcado, tenta a ginga para lá e para cá, volta com o Danilo. Ajeita de direita, passa de esquerda com o Pedro. E aí tentando a tabela com o camisa 8, habilidoso Vinícius. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto